Olha, não me convenceu. Como não? Meu plano de saúde é ótimo. Vem cá, você jura pela sua mãe que esse seu plano aí é melhor do que da Unimed Londrina? Olha, tem que ser pela minha mãe mesmo, não pode ser pela sua. Não caia no plano errado. Tenha mais de 1.200 médicos, a maior rede de laboratórios e pronto atendimento 24 horas exclusivo para clientes. Tem a Unimed Londrina.